Curitiba também em destaque aqui no placar Transamérica, o técnico Humberto Loser já com a rapaziada Alviverde visando e objetivando a retomada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Curitiba vai enfrentar o Criciúma do paranaense, do curitibano Gilson Kleiner, ele que foi inclusive treinador do Curitiba. Claro que a diretoria vem se mobilizando, o Rodrigo Pastana busca jogadores no mercado, mas por hora o Curitiba não anunciou ninguém do Brasil e tem a situação envolvendo o zagueirão lá, né, que falou, não falou? Falou pelos cotovelos, eu acho que jogador também, ó, cabecinha, né? Alan Santos ou Alan Costa? Alan Costa, quer dizer, teve grande oportunidade, grande chance, estava se destacando, aliás, tinha feito grandes jogos pelo Curitiba e por besteira, houve uma falha, aconteceu, teve a falha no Clássico contra o Paraná Clube, aceita aquilo, é chamado a atenção, enfim, é explicado por que aconteceu, fica no banco. Não, resolveu apeitar o treinador e o que aconteceu? Perdeu o emprego, está sem emprego aí, uma temporada pela metade, jogado fora. E se prejudica, prejudica o clube, o clube precisava do atleta também, né? Uma boa conversa, né? Claro, claro. Conversa, você fica aqui, o clube precisa, você fica empregado. É, o que faltou o Alan Costa, né? Com isso, o Curitiba acabou rescindindo o seu contrato no meio do campeonato. Edu, quero agradecer a tua participação conosco, fica fácil de fazer o Placar Transamérica, desejar para você uma excelente semana aqui no Placar Transamérica, seja muito bem-vindo, toda segunda-feira é fácil de fazer o programa. E eu juro que segunda-feira que vem estou aqui. Um abraço e até lá. Assim será. Galera, de minha parte, forte abraço a todos, uma excelente semana para todos os nossos telespectadores aqui no Placar Transamérica. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta, amanhã é terça-feira aqui no Placar Transamérica. Fiquem todos com Deus, ótimo final de tarde, excelente semana para todos. Beijo no coração.